Na verdade, eu já era estagiário do DENAI, eu fiz estágio, foi um estágio curto, três meses. E aí eu passei, coincidentemente, eu passei num concurso e já tinha familiares trabalhando na ANEL que a gente negociou e a pessoa responsável pela área de gestão de pessoas à época, que a gente chamava de serviço de pessoal, fez a negociação com o Ministério da Indústria e do Comércio para que ao invés de ir para aquele ministério, eu fosse tomar posse no Ministério de Minas e Energia e ter lotação no DENAI. Foi a parte daí que começou todo o meu trajeto DENAI-ANEL. O meu primeiro superintendente na ANEL, que foi o Kegor Takano, eu não conhecia, não sabia que era, então ficava toda aquela expectativa, aquela apreensão de como é que seria a gente ter, ser chefiado, liderado pelas pessoas que a gente não conhecia. A coordenação anterior no DENAI se chamava Coordenação Geral de Administração e Finanças. Então, com a SAF, a Anel virou SAF, até então passei a trabalhar, continuei, na verdade, a trabalhar e trabalhando na área financeira, na área de execução, pagamento, execução somentária e financeira, que existia toda essa parte de pagamento das finanças, das despesas da ANEL. Mas a que marcou para mim foi a Corel, que foi um desafio. O Francisco, que era o superintendente, ainda é superintendente da SAF, me convidou assim, meio que, entre aspas, de supetão. Vamos lá ajudar na coordenação. E era um área, e era não, continua sendo uma área bastante grande, com bastante atribuições. Inclusive, a parte de áudio e vídeo, que a gente está aqui hoje, ficava sob a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade à época. Então, o que mais me marcou, assim, foi a Corel. E quando eu assumi a Corel, na época, eu já tive a frente de organização do leilão do Rio Madeira. Então, eu já peguei, assim, com um negócio muito pesado, e foi extremamente pesado a organização para o leilão, que o leilão foi aqui na ANEL, né? Entre outros que ocorreram também. Então, como eu circulava muito pela ANEL, eu conheci muita gente na ANEL. Mas muita gente na ANEL. Então, essa que mais me deixou satisfeito. E, assim, orgulhoso até de ter feito bastante coisa à época lá. O leilão foi um negócio, como eu te falei, foi bastante corrido, bastante pesado e bastante tenso, né? O preparativo foi bastante concorrido, que a gente teve que montar as salas, preparar as salas, né? Para os consórcios fazerem os lances deles, né? Então, a gente teve que organizar quatro ou cinco salas, não me recordo, hoje em dia. Foi bastante correria. E lembro, inclusive, que a gente teve que vir... O leilão foi numa segunda-feira, nós viemos no domingo na ANEL, porque a Polícia Federal tinha que fazer uma varredura nas salas, para ver se não tinha nenhum problema de segurança, vazamento de informação. Essa coisa toda. E fora aquela expectativa por algo diferente, ou seja, invasão de prédio. A gente acionou a Polícia Militar, a própria Polícia Federal já estava também informada sobre a possibilidade de invasão de prédio, né? Teve algum movimento, de fato teve, mas a gente conseguiu dar vazão e realizar o leilão com certa tranquilidade, né? Mas foi muito bom, foi um trabalho, assim, muito grandioso para a gente, né? Com a ajuda das chefias, das lideranças e dos colegas, a gente fez bastante coisa. Eu acho que uma coisa que foi bastante importante para a ANEL, a minha participação, a minha contribuição, foi essa consolidação dessa parte de recursos logísticos da ANEL. Eu acho que eu contribui bastante para isso e é porque é o que eu tenho mais orgulho, inclusive, né? Mas todo o processo, todo o trabalho, todo esse engajamento que a gente teve durante esses 36 anos de serviço público, desses 36, apenas oito que eu não estive na ANEL, que eu estive fora, mas o resumo, o resumo da ópera, para mim, é extremamente satisfatório. E eu ajudei, o orgulho que eu tenho, ajudei a criar a casa, né? E fiz muitas amizades, tenho bastante amizade na ANEL e tanto é que quando eu retornei para a ANEL há dois anos atrás, eu me senti muito feliz porque eu fui muito, muito bem recepcionado na volta, entendeu? Então, ou seja, eu construí alguma coisa de bom para a ANEL e para mim como pessoa, né? E a ANEL para o país só traz benefício, só tem trazido benefício e com certeza nos próximos 25 anos, né? Já que a gente está comemorando 25 anos, com certeza trará mais.